Olá a todos Bom pessoal, eu tinha falado naquele vídeo lá do Miguel, né? O Mihael lá de Daniel Quem quiser ver pode assistir esse vídeo Eu falei que Mihael ali não seria um anjo, né? Não seria uma figura angelical Então eu vou começar a analisar aqui, até porque eu recebi algumas perguntas Algumas passagens, né? Vétero-testamentárias que falam de anjos Porque essa concepção, ela é mais grega, romana do que judaica, né? Ela não é tão presente assim no Velho Testamento Apesar das pessoas comprarem bíblias em português e acharem que é Então vamos analisar aos poucos essa questão Eu vou começar falando sobre Abraão Abraão viu uma trindade? Porque segundo algumas pessoas, aquela passagem de Abraão e os três anjos, né? Que apareceram para Abraão Seria supostamente uma trindade É isso que eu vou analisar nesse vídeo, tá? Em Gênesis 18, três homens apareceram para Abraão E isso é tido por trinitaristas como uma prova de que a trindade está lá no Velho Testamento Sendo esses três homens a manifestação de Deus em três pessoas, segundo eles Um dos homens, a quem Abraão chama de Senhor, seria Deus E os outros dois, o Filho e o Espírito Santo É assim que eles entendem Todo mundo conhece, acho que, essa passagem aqui de Abraão, né? O texto é esse daqui, ó Eu não vou ler o texto todo, senão o vídeo vai ficar muito longo E até porque é um capítulo inteiro, eu só isolei do versículo 1 ao 16, tá? Só grifei algumas palavrinhas aqui, ó Depois apareceu-lhe o Senhor Então o Senhor apareceu para Abraão E eis que três homens em pé junto a ele, etc E depois Abraão disse, ó Meu Senhor São essas questões que eu vou analisar aqui no texto, ó E disse o Senhor a Abraão Então são essas partes grifadas Quem quiser ver o texto todo Vocês podem abrir a Bíblia, é Gênesis capítulo 18, tá bom? Agora, quais são as problemáticas de eu tomar isso daqui como matrindade Ou como seres celestes Ou como se um deles fosse Deus Como os trinitaristas fazem Quais seriam as problemáticas? Vamos lá Primeiro Segundo a própria Escritura Ninguém viu Deus Isso está no Novo Testamento Aqui, ó Ninguém jamais viu Deus Na Epístola de João Então é engraçado, né? Que os cristãos têm a Bíblia como palavra de fé, de verdade Mas eles ignoram, às vezes, o que está escrito na própria Escritura Aí eu sei que alguém vai falar Ah, Ronaldo, mas você está usando o Novo Testamento, amadinho, não sei o quê Tá bom, mas só que o Velho Testamento diz o mesmo Porque isso aqui é uma concepção da época, né? É judaica da época, pelo menos Aqui, ó Moisés também não pôde ver Deus, aqui, ó Aqui é o texto de Êxodo E disse mais, o Senhor, dizendo a Moisés Não poderás ver a minha face Porquanto, homem nenhum verá a minha face e viverá O que Deus está dizendo para Moisés? Que ninguém pode ver a face de Deus e viver Ou então, quando Moisés pediu para Deus para ver a glória dele Foi isso que Deus respondeu para Moisés E disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim Aqui te porás sobre a penha E acontecerá que quando a minha glória passar Portiei numa fenda da penha E te cobrirei com a minha mão Até que eu tenha passado E havendo eu tirado a minha mão Me verás pelas costas Mas a minha face não se verá Então, só que eu tenho duas referências Uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento Que fala que ninguém viu Deus Então, se ninguém viu Deus Nem Moisés, que foi o único personagem Que falou com Deus praticamente face a face Mas, segundo os trinitaristas Abraão viu Deus e não morreu Ué, então por que Deus falou aqui para Moisés Que quem visse a face dele morreria? E aí, como é que fica? Não eram aqui um dos três homens, não eram Deus? Porque Abraão não estava aqui falando com o próprio Deus em pessoa Então, por que Abraão não morreu? E por que os autores lá do Novo Testamento Disseram que ninguém viu Deus? Eles não conheciam essa passagem da Bíblia? Então, fica aí umas questões para reflexão Segundo a própria Bíblia Deus também não é homem E Ele não tem forma humana Vamos começar aqui com números Também tem Samuel e outras passagens da Bíblia Que diz o mesmo, tá? Mas para o vídeo não ficar longo É só uma referência Deus não é homem Para que mintem Nem filho do homem para que se arrependam Então, Deus não é homem Aqui está dizendo claramente Paulo, em Romanos Ele chega a dizer algo parecido Ele fala aqui Dizendo-se sábios Eles tornaram-se loucos E mudaram a glória A glória A mesma glória que Moisés queria ver lá No texto de Êxodo A imagem, né? De Deus Mudaram a glória do Deus incorruptível Em semelhança da imagem De homem De homem corruptível Quer dizer, então Deus não tem forma humana Como é que aqueles homens lá de Abraão seriam Deus? Um deles seria Deus Ou a trindade, né? No caso, como? Não teria como Então isso aqui não teria como Porque Deus não é homem E ninguém pode ver a face de Deus Porque senão morreria Foi o que Deus falou para Moisés Então Como que um dos homens que apareceu Abraão Sendo que o próprio texto também identifica Aqueles homens como homem Aqui, ó Gênesis 18 E levantou os seus olhos E olhou E eis que três homens O texto disse que eram três deuses Três divindades Três anjos Ou coisa parecida Não O que que o texto de Gênesis fala Que Abraão viu? Três homens Para quem quiser ver o texto em hebraico Está aqui, ó É... Anashim Perdoem essas pausas Até porque às vezes meu celular chega a alguma coisa Eu dou uma pausadinha aqui no vídeo Então aqui, ó Xeloxá Anashim Três homens Então o texto não está falando de três divindades Então se o texto está dizendo que eles são homens O texto estaria pecando, né? Segundo Paulo aqui em Romanos Porque ele falou que não se pode mudar a glória de Deus Para imagem e semelhança de homens Então como é que fica? Foram realmente homens que apareceram para Abraão? Não Os três homens que apareceram para Abraão Não eram homens Perdão, eram homens O fato do texto utilizar as expressões como, por exemplo Senhor e expressões similares Aquelas que eu grifei ali no começo Não significa que algum deles era Deus Mas alguém enviado por Deus Então é diferente E nós vamos ver então essas expressões que eu grifei ali no começo Nós vamos analisar agora Aquelas partes grifadas Que dá a entender Principalmente no português traduzido Que seria Deus um daqueles homens Nós vamos analisar então aquelas expressões Primeiro O Senhor apareceu Abraão É o que começa o primeiro versículo Depois apareceu o Senhor Nos carvalhais de Mane Enviados de Deus na Bíblia São chamados de Senhor na escritura hebraica E não significa que eles sejam Deus Eu vou dar um exemplo aqui para vocês A passagem de Agar Quando ela foge lá Ela vai lá para o poço Um anjo disse para ela Disse-lhe para Agar Quem que falou para Agar? O anjo Mensageiro Malá Um anjo de quem? Do Senhor Então foi o Senhor que enviou o anjo Para falar com Agar E olha o que Agar fala aqui na parte grifada E ela chamou o nome do Senhor Que com ela falava Vocês viram? O nome do Senhor Que com ela falava E o que ela falou? Tu és Deus Que me vê Para quem que Agar está falando isso? Para o anjo do Senhor Aí eu pergunto O anjo do Senhor É Deus? Não Porque se ele fosse Deus Ele não seria enviado por um Deus Mas vocês viram que a mesma correlação Pelo fato dele ser um enviado do Senhor Agar chamou ele de Senhor e Deus Porque ela sabia que ele era um ser enviado por Deus Um outro exemplo aqui é a luta de Jacó Jacó lutou com um anjo Está lá em Gênesis 32 E o que o texto diz? Lutaste com Deus Jacó lutou literalmente com Deus Pode um homem lutar com Deus O seu Criador? Ah, eu vou sair na porrada com Deus Isso não existe, pessoal Mas Jacó lutou com um anjo Ou um mensageiro, um malarco O mesmo aqui do caso de Agar E o que que Jacó falou? Eu tenho visto Deus face a face Vocês notaram? E Jacó também não morreu Que nem diz lá em Êxodo Que quem visse Deus A face de Deus morreria Por quê? Porque aqui não era Deus Era só um enviado de Deus Mas você viu como Os enviados são chamados sim De Senhor, Deus Não tem nada a ver Abraão prostrou-se Perante esses homens amadinhos Então ali um dos três Era Deus mesmo Senão Abraão estaria cometendo Idolatria Está lá no versículo 2 E Abraão inclinou-se à terra Ou prostrou-se Depende da tradução Da Ferreira de Almeida Que você usa Essa expressão Xarrá Ela não significa bem Idolatria Nesse sentido de venerar Ela significa inclinar-se Em respeito Prostrar-se E não veneração ou idolatria Que nem quando você se inclina Perante um rei ou uma rainha Você se prosta Mostrando respeito Não é veneração Tanto que você vai ver Essa expressão Em outras passagens da Bíblia Separei só três aqui Primeiro aqui Em Gênesis mesmo No capítulo seguinte Quando Ló viu Aqueles anjos Que chegaram lá em Sodoma Ló foi ao seu encontro E Ló prostrou-se Perante os anjos Estaria Ló idolatrando Ou venerando os anjos Aqueles outros dois anjos Que foram para Sodoma Eram Deus? Não Então Ló fez isso aqui Em sinal de respeito É só uma veneração Aqui também Abraão inclinou-se Diante do povo da terra E diante dos filhos de Hete Estaria Abraão idolatrando Os filhos de Hete? Os filhos de Hete eram deuses? Não É porque isso aqui É só um sinal de Veneração Prostração Ou Gênesis 27 Para não ficar muito comprido o vídeo Só mais uma referência aqui Quando Isaac abençoa Jacó Ele fala Sirvam-te povos e nações Se encurvem a ti Sê senhor dos teus irmãos Mesma expressão Senhor E os filhos da tua mãe Se curvem a ti Jacó Jacó era Deus? Não Mas eles iam se inclinar A ele A mesma expressão ali Charra Por que? Era em sinal de respeito Quer dizer que eles iam se prostrar E venerar Venerar não Perdão Se prostrar Em sinal de respeito A Jacó Ah Ronaldo Mas Abraão chamou o homem De senhor em hebraico Adonai E disse Meu senhor Versículo 3 Se agora eu tenho achado graça Aos teus olhos Rogo-te que não passe De teu cérebro Que nem eu mostrei ali Na passagem lá de Agar Era comum chamar os representantes De Deus de senhor E meu senhor Aqui ó Uma passagem aqui Interessante de juízes O anjo do senhor Apareceu Para quem? Para Gideão E o que Gideão Falou para o anjo do senhor Ai senhor meu A mesma expressão Adonai Meu senhor Vocês notaram? O anjo do senhor Que apareceu Para Gideão Era o próprio Deus? Não Então é o mesmo caso Lá dos três homens de Abraão Mas o texto em hebraico Identifica Ronaldo O homem como Deus Porque tem o tetragrama Tem o nome de Deus Lá no texto E disse O senhor Abraão Tem o tetragrama Quem está falando com Abraão É o senhor Aqui ó Aqui está o tetragrama O texto hebraico Vai homer Adonai El Avraham Então está aqui o texto Quem quiser pode abrir o Bible Eu ando bem ferrujado no hebraico Então ultimamente Eu nem lembro mais das coisas Mas enfim Aqui é vai homer Adonai Enfim Aqui está o tetragrama Ah Ronaldo Está vendo Então o autor do texto Usou o tetragrama Isso prova então Que ali o homem Um dos três homens Era o próprio Deus Pois é Só que aqui temos outras passagens Que acontece o mesmo Que nem essa de Gideão O anjo do senhor apareceu para Gideão Gideão chamou o anjo de meu senhor E aqui quando o anjo fala com Gideão Também é usado o tetragrama Só que no caso se referindo ao anjo do senhor Eu copiei aqui o texto hebraico Quem quiser pode ver lá no Bible Hub Aqui ó Quem está falando com Gideão É o Malar Essa mesma palavrinha que eu grifei aqui em cima Anjo do senhor Malar Está vendo? Aqui está o texto em hebraico Como que Gideão se referiu ao anjo do senhor Adonai Aqui ó Grifado em vermelho Senhor meu Adonai O anjo do senhor Malar Era o próprio Deus? Não Só que aí quando o anjo do senhor Fala com Gideão Olha como é que o autor de Juízes escreveu O tetragrama E aí o anjo do senhor Era o próprio Deus? Não É porque era comum Essa correlação do enviado de Deus Ser referido na escritura Como o próprio Deus Por isso que você vê as vezes o tetragrama Expressões como Adonai Senhor Enfim Porque eram meramente referência Então Só para finalizar aqui o vídeo Esses três homens que apareceram aqui para Abraão Eram apenas Três homens O fato de um deles ser chamado de Meu senhor Ou até o autor usar o tetragrama Não significa que ele era Deus Até porque ninguém pode ver Deus Que nem Deus falou aqui para Moisés Se alguém vê esse Deus Esse alguém certamente morreria Abraão não venerou esse homem Ele só se inclinou em sinal de respeito Que também era comum em outras partes da Bíblia Então Eram meramente homens enviados Por Deus Ok Em um outro vídeo Se vocês quiserem Eu posso até falar lá dos anjos de Sodoma Ou uma outra passagem Referente a esse tema no Antigo Testamento Tá Obrigado aí por terem assistido Paz a todos Tchau 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 Obrigado.